Nunca planta sua plantinha nesse tipo de terra aqui, ó gente, olha que terra é essa, ó, é uma terra mesmo que não tem nenhum nutriente, tá, isso aqui, isso aqui gente, foi uma plantinha que eu ganhei de um homem, esse homem, ele, a história dele é assim, ele era casado, a mulher dele gostava de cultivar plantas, aí ela foi embora, eles separaram e não teve como ela levar as plantas, ela deixou as plantas. E ele tá cultivando as plantinhas, né, porque ele disse que não vai deixar morrer e eu achei super legal, ele disse que não é capaz de deixar uma planta morrer, então, tipo assim, ele tá de parabéns, né, porque tem muitos homens que não tá nem aí, ah, é uma planta, deixa morrer, né, e pronto, vocês precisam ver, às 11 horas, coisa mais linda, que ele, gente, minha mão tá suja, porque eu tô com a mão na terra mesmo, tô plantando umas, replantando umas plantinhas. Então, minha mão tá bem suja por conta disso. E aí, pessoal, eu fui lá na casa dele fazer umas vendas lá, né, e aí eu vi aquelas plantinhas e vi que ele tem essa gloxine aqui, essa aqui é a chamada gloxine verdadeira, que até eu tô ansiosa pra fazer vídeo dela, quando ela tiver com flor, pra mostrar como que é a flor dela, e aí eu pedi mudinha pra ele, ele me deu já nesse vaso aqui, ó. Então, eu vi essa terra aqui, eu falei, não, vou fazer um vídeo pra as pessoas não cometer esse erro de plantar, seja gloxine, seja folhagem, qualquer tipo de planta, gente, não planta nesse tipo de areia, isso aqui é uma areia lavada, né, uma terra bem lavada mesmo, não tem nutriente algum. Agora, se, por exemplo, se você pegasse essa terra aqui e colocasse bastante, é, é, tipo assim, um material orgânico, né, até que pode ser que dá certo, porque se tiver um adubozinho aqui, principalmente orgânico, a planta gosta. Então, é isso, essa é só pra alertar mesmo vocês, né, aí agora, ó, vou já tirar ela daqui e vou plantar numa, no substrato que a gloxine gosta, né, vou mostrar ali pra vocês como é o substrato que a gloxine gosta de ser plantada. Ó, gente, é esse substrato aqui, que as gloxinhas gostam, um substrato leve, poroso, né, com bastante matéria orgânica. É, aqui tem terra, que eu peguei lá do bananal, vocês que costumam me acompanhar sabem que eu sempre pego terra do bananal, que tem perto aqui de casa, aí eu misturei pau podre, casca de cacau, aqui tem também, tem um pouco de carvão também, tem até um pouco de bagaça de palmeira, então é isso, ó. Então, tem muita gente que não sabe cultivar e peca muito nesse quesito do substrato, né, então, o substrato ideal pra planta é fundamental, você tem que conhecer a planta, né, pesquisar qual o tipo de substrato que ela gosta, porque tem plantas que gostam de um substrato mais fibroso, mais poroso, tem outros que gostam mais de um substrato arenoso, né, Cácteos e suculentos, por exemplo, gostam muito de um tipo de substrato que tenha bastante areia de construção, né, pra ficar aquele substrato bem aerado, que é aquele substrato que não retém umidade, né, que você rega e logo escorre a água, eles amam esse tipo de substrato. Então é isso, gente, é um videozinho rápido, né, só pra mostrar mesmo pra vocês, aí, a terra que vocês nunca devem plantar as suas plantinhas. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seus joinhas, inscrevam-se aqui no canal e ative o sininho pra receber a notificação dos vídeos. Toda semana temos vídeo aqui no canal, pessoal.